10 sugestões de presentes para o dia dos namorados Não vai errar esse ano, hein? Eu sou o Eduardo Suzuki E eu sou o Valery Melo E hoje nós vamos fazer o que, Val? Um vídeo muito especial, muito esperado Vamos dar 10 sugestões de presentes Pra você não errar nesse dia dos namorados Esse ano não vai ter treta Nós vamos aproveitar uma lista com sugestões usando cupons da Centauro Tá rolando promoção da Centauro Tem cupom de 20%, 25% e 30% Nós vamos sugerir tênis com esses cupons Sim, tem que aproveitar, ter essa lista bacana como desconto Com descontos que estão muito bons Então vamos aproveitar essa lista Falar o que tem de bom que a gente conhece E que pode falar sobre dessa lista aí Vamos lá? Val, sabe uma coisa que acontece no dia dos namorados? O que? Receber o presente que você não tá esperando Aí você vai ficar com uma cara assim de... Não muito feliz É... É assim, né, Edu? Lógico, a pessoa que dá o presente A intenção é agradar Mas às vezes não é exatamente o que você tava esperando, né? Quem é aí, corredor e corredora Que não quer ganhar um tênis de presente E que tá com um bom preço Já ajuda tudo, né? Isso namora recente também, né? Às vezes o cara ou a mina vai dar um presente E não sabe dessa vida de corredor Não dá pra você dar qualquer coisa pra um corredor Não sabe escolher, né? Não sabe exatamente o que... Como presentear, né? E às vezes quem é novo Quem tá começando um relacionamento Então nem conhece direito a pessoa, né? Não sabe muito bem o que ela gosta O que funciona, o que não funciona E aí... Pra errar é fácil Imagina se eu te der um chocolate agora Não, eu gosto de chocolate Adoro chocolate Mas... Neste momento que eu tô tentando manter a dieta Só se for bem pequenininho Então eu não vou dar chocolate Acho que o que vale é sempre a intenção Mas se você consegue Agradar a pessoa Melhor ainda E se pagar um bom preço Então... É... Não tá fácil pra ninguém Então é bom aproveitar aí as promoções Os cupons Vamos começar a nossa lista Vamos parar de enrolação, Val Vamos lá Separamos 5 Eu, 5 você E daí a gente vai falando aqui Alternando, tá bom? Eu vou falar dos tênis femininos Dos mais caros Até os mais baratos Que você gostaria de ganhar? Sim, e os que estão na lista de 30% Tá, vamos começar Eu vou deixar você começar primeiro Tá bom O primeiro que eu escolhi Foi o Nike Joyride Dual Run Que é um tênis Novo da Nike, né? Foi lançamento E ele tá com um bom preço Um bom desconto É um tênis que você pode usar Tanto na corrida Quanto no treino de academia Funcional E também no dia a dia É um tênis bem bonito Val, eu escolhi um modelo aqui Que ele tá com um ótimo desconto A Adidas Solar Drive Esse tênis Ele tá de 599 Por 349 E ainda tem mais 30% de desconto Hum... Esse tênis aí Eu gosto bastante Eu acho que é um ótimo custo-benefício Da Adidas Pra quem tá querendo dar De presente pro namorado Que tá começando na corrida Eu acho que é um tênis bem legal Essa é a minha primeira sugestão O segundo tênis que eu escolhi aqui É o Adidas Sense Boost Go Tem vídeo no canal, né? Tem vídeo no canal Recente Sim, recente Feminino Ele tá bem bonito Também é um tênis que você pode usar Numa corrida leve E no seu treino funcional, tá? E é um tênis que eu sugeri Pra usar durante o dia a dia, né? Pra quem fica muito tempo de pé O tênis tem interessola 100% boost Sim, ele é muito confortável, né? Então pra quem fica de pé também Ele é uma excelente opção E ele tá de 599 por 499 E tem mais 30% de desconto Usando o cupom Muito bom A minha sugestão agora É o Nike Zoom Inflo 6 Muita gente gosta desse tênis aí Eu já falei várias vezes aqui no canal Que é uma ótima opção Com aquela questão de custo-benefício O preço dele é 449 Daí ele tá por 399 Mais os 30% de desconto Meu, é uma ótima sugestão E tem várias cores diferentes Minha terceira escolha É o Nike Air Zoom Pegasus 36 O tênis que dispensa apresentações É bem conhecido aqui pelo canal E ele de 549,90 Tá por 499,90 Com 30% de desconto Fica ainda melhor Tem várias opções de cores E é um tênis Dispensa apresentações Mas vamos lá Da sua caminhada Até uma maratona É um tênis pra treinos diários Treinos de velocidade De longões Se você quiser usar esse tênis Pra qualquer uma dessas corridas Ele vai funcionar A minha opção É o tênis mais recente Que eu comprei na Centauro Que é o Nike Renew Run Esse tênis aí Ele é importado Mas ele tem um ótimo preço Tá de 399 Por 359 reais Ele tem um visual Que até parece Um Nike Infinity Run Ele tem essa cara Meio de React Mas ele não é React Ele tem uma entressola Bem macia Dá pra você fazer Um treino mais longo Usar pra fazer Treino funcional Dá pra usar no dia a dia Um tênis bem legal Confortável Bem confortável 399 Por 359 Tem mais um desconto A minha quarta opção É o Nike Revolution 5 É um tênis que eu já usei também Pra corridas Eu faria até 21 com ele Eu não amo muito um tênis Pra longas distâncias Por conta do amortecimento Mas é bonito É gostoso Dá pra você usar No funcional No dia a dia É bem bacana E olha só Ele tá por 279,90 E com desconto de 30% Vai ficar um pouco mais barato ainda Eu vou dar a mesma sugestão Para as mulheres que querem Presentear E com tênis Que é mais em conta Só que ele tem um bom acabamento A gente já fez vídeo aqui no canal Nike Revolution 5 279 reais Mais o desconto Eu acho que vale muito a pena É um tênis bem bacana Minha primeira opção É o Ultra Leve Da Olympus E o nome já diz tudo Ultra Leve É um tênis leve Confortável Pra você usar Nos treinos diários De força No dia a dia Eu não faria uma corrida Com esse tênis Mas ele é mais Ele é mais pra uso De treinos E no dia a dia Seja pra sair Pra passear É um tênis bacana Ele tá por 159,99 E com uns 30% de desconto Vai ficar mais barato Vai dar uns 111 reais É um ótimo preço É um ótimo preço Se eu não me engano Tem frete grátis também Sim Agora o que eu queria sugerir É uma mochila Val Mochila É sempre um presente Muito bom Eu gosto de ganhar mochila Mochila da Nike Vapor Speed 2.0 Ela é grande 34 litros Ela tá saindo De 219 Por 199 Mais 20% De desconto Com o cupom Nano 20 Uma mochila toda preta Eu achei bem legal Essa mochila É uma ótima sugestão Aí Para as namoradas Que querem presentear Os namorados Ou os namorados Que querem presentear Os namorados Também tem Também tem Agora Eu vou falar Um presente extra Alguma coisa Que é diferente E que de repente Pode agradar A sua namorada Eu escolhi um patins Eu iria gostar De ganhar um patins Eu usei bastante No passado E agora Minha filha Que anda bastante Patins Acho que eu ia gostar De ganhar um patins Mas é aquele patins Old school né Pois é Isso que é legal Ele é Um patins Daqueles De 4 rodinhas Ao lado Sabe Assim Duas rodinhas E duas rodinhas E ele Até o nome dele É Retro É ele é Retro E a cor dele É o Godão Doce Tem outras cores também Mas eu gostei dessa Esse patins Já tá com desconto 599,99 Sai por 299,99 E usando o cupom Não No 25 Você ganha mais Mais 25% de desconto A minha sugestão Extra Seria uma camisa Do Paris Saint Germain Pré-jogo Achei muito linda Essa camiseta Ela é do Paris Saint Germain Ao invés de ter o logo da Nike Ele tem o logo do Jordan Essa camisa Ela tá de 199 por 149 Mais 20% de desconto Vou te dar de presente Du Achei linda Eu até gostaria de fazer vídeos Com essa camisa Vou te dar de presente Obrigado Você tem mais alguma dica? Eu tenho mais uma dica As minhas foram essas Eu tenho mais uma dica Na verdade eu tenho duas Mais duas? Ah Bom, deixa eu falar Tá Olha só Tem uma bolsa lateral Dessas que vão no ombro Sabe? E tá 79 e 99 Pra quem quer dar um presente Mais barato, né? Sim E também tem Quase a mesma mochila Só que é 159 Só que ela é maior, né? Então pra carregar A sua roupa de academia Os seus lanchinhos Viajar Viajar também Eu acho que sempre Uma mochilinha Uma bolsa lateral Pequenininha É sempre útil Isso daí é bom pra guardar o celular A carteira, né? Sim, agora que a gente tem que andar Com celular, carteira Máscara, álcool em gel Lencinho Então é uma bolsinha pequena Que você consegue colocar Bem discreta Eu gosto dessas bolsinhas laterais Então é uma dica Bem baratinha 79 e 90 Você vai presentear E a sua namorada Ou o namorado De repente queira usar também Vai gostar Todas essas sugestões Vão estar na descrição Desse vídeo aqui Também vão estar nos cupons Espero que você aproveite E espero que os seus namorados E namoradas gostem Aí dos presentes Né, Val? Sim E que viva o amor Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Como sempre Não esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o vídeo do Tênis Certo Pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte da nossa comunidade Dos sonhos de tênis para a corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu, Val Valeu, Edu Abraço a todos Tênis Certo Tênis Certo